Cidadão brasileiro e cidadã brasileira, hoje dia 27 de maio de 2016, exatamente um ano da entrega do impeachment, estamos comemorando e estamos aqui em frente ao Congresso Nacional, exatamente 15 para as 11 da noite, porque nós estávamos em reunião, mas não íamos deixar de fazer esse vídeo, que é um marco na história do nosso país, né doutora Beatriz? É isso mesmo gente, exatamente um ano, hoje eu me dei conta quando eu estava dando aquela entrevista lá para a Jovem Pan, que hoje, 27 de maio, faz um ano que nós entregamos o primeiro pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, foi uma data memorável, houve aquela marcha da liberdade, o Marcelo participou da marcha? Eu participei nos últimos 15 dias, o MBL tinha chamado a Revoltados Online logo no início, mas como eu estava bem gordinha, eu não tinha condições, então só foi nos últimos 15 dias, e mesmo assim a gente estourou o joelho andando E aí, como falaram, vamos fazer o impeachment, eu participava do foro de Brasília, um grupo de juristas, eu, a Cláudia Castro, a Adolfo Saxida, a Dene, a minha advogada, a Dene Magalhães e outras pessoas, redigimos o pedido de impeachment, conseguimos juntar a cópia integral do processo do TCU, o pedido ficou maravilhoso e a gente sabe que acabou sendo arquivado, porque houve uma decisão política de colocar o pedido feito pelo Picudo, O Hélio Bicudo, por ser fundador do PT, foi uma opção política, mas o nosso pedido estava perfeito, a gente sabe disso como juristas, tá? E nós estamos comemorando, gente, porque hoje faz um ano dessa data tão significativa para o nosso país E nós temos muito trabalho pela frente, né Marcelo? Essa foi a primeira etapa, foi sofrida, foi demorada, mas é uma grande conquista também Olha, na realidade, doutora, veja só, eu me lembro aqui, agora me remeteu à lembrança de também do acampamento, que a gente ficava aqui em Brasília numa época de frio, ficamos aqui um mês acampado, o perigo aqui foi bem estressante, muito estressante, mas já valeu a pena, pelo menos nessa guerra já ganhamos uma batalha Uma grande batalha Agora faltam outras batalhas que vamos enfrentar e não vamos desistir jamais A nossa luta é contra a corrupção, nós queremos afastar os corruptos do poder sempre, ou, como diz Marcelo, é impossível você acabar com os corruptos, mas é que você precisa punir Então, acabando com a impunidade é o que resolve E principalmente, gente, acabarmos com a possibilidade do comunismo no país, né? Então nós queremos acabar com o comunismo e nós vamos trabalhar muito na educação e na cultura É por aí que nós vamos limpar o nosso país dessa mentalidade comunista de ódio e separação no país E essa semana, né, doutora? Ainda não sabemos, mas essa semana ainda vamos causar muito aqui no Congresso Nacional, porque não desistimos, não paramos e só apenas começamos Eu quero mandar um abraço pra Cláudia Castro, que não tá aqui agora, mas que continua todos os dias nos bastidores, trabalhando junto, pra que a gente consiga resgatar esse país E obrigado a você, revoltado online, que sempre participa conosco Eu também queria mandar um abraço pra todos vocês, porque se não fossem vocês, nós não teríamos também tanta motivação pra estarmos aqui Além da motivação, da ajuda financeira, porque aqui tem os gastos, então, parabéns pra vocês, muito obrigado, porque vocês nos fortalecem também Nos apoiando nessa luta, nessa guerra difícil, árdua e às vezes muito ingrata, porque nós somos os Davi e lutamos contra os gigantes Os golias, os mamadores na teta do nosso horário público Nós vamos limpar o país do comunismo, tá? E é pela educação que a gente vai fazer isso Cuidando das nossas crianças, não mexam com as nossas crianças Meus filhos, minha regra, minhas regras Exatamente, meus filhos é minha regra Se vir um professor botar a regra nos meus filhos, vai tomar a chabu É isso aí, pessoal Um ano, hein? Tamo juntos, juntos somos mais fortes e com Deus somos imbatíveis Tchau, tchau